Oi meus amores, hoje nós vamos preparar um delicioso queijo mussarela igualzinho aquele que você compra no mercado uma delícia gente mas antes de ir para a receita deixa o seu like aqui embaixo para estar ajudando na divulgação do nosso vídeo e vamos lá para nossa receita para começar nossa receita tem aqui um litro de leite integral que a gente vai estar usando para preparar a nossa receita você pode usar o de caixinha também já coloquei o leite aqui na panela agora nós vamos acrescentar 200 gramas de amido de milho nós vamos acrescentar aqui também 200 gramas de queijo parmesão ralado e 200 gramas de manteiga gente de preferência a manteiga mesmo por causa da gordura e uma colher de sopa rasa de sal vamos mexer bem para dissolver bem aqui o amido para depois a gente ligar o fogo já misturamos bem aqui os ingredientes o amido de milho agora vamos levar ao fogo agora com o fogo ligado nós vamos ficar mexendo aqui até ele dar o ponto criar consistência e ficar no ponto que a gente precisa nós vamos ficar mexendo aqui até dar o ponto e já voltamos já engrossou aqui o nosso creme já começou a querer soltar do fundo da panela vamos deixar cozinhar mais algum minutinho já vai ficar pronto faz dez minutos que eu tô mexendo aqui já soltou do fundo da panela agora vamos desligar o fogo agora ainda quente nós vamos despejar aqui no pote tem aqui um pote de sorvete tem que despejar enquanto tá quente porque depois fica difícil de despejar vamos bater assim que daí ele se ajeita bem dentro da forma ele fica bem bonito vamos alisar ele com uma colher vamos aguardar esperar ele esfriar depois a gente volta já esfriou e eu coloquei um papel filme aqui pra cobrir né vamos levar pra geladeira olha que linda que ficou a nossa mussarela né gente agora nós vamos cortar vamos experimentar a nossa mussarela gente bonita ela tá né olha só vamos ver que delícia gosto sabor é é mussarela gente nome é falsa mussarela mas é o de contábil fica igualzinha do do mercado muito gostosa muito saboroso vale a pena fazer e essa é minha sugestão de hoje mussarela caseira uma delícia gente vale a pena fazer e se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu joinha e compartilha com seus amigos nas redes sociais ok gente quanto com vocês sempre beijão para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau meus amores e aí e aí Legenda Adriana Zanotto